Olá, boa tarde. No Jornal Hoje você vai ver que a partir de agora, quem for comprar um imóvel em São Paulo, Minas, Rio e Distrito Federal no valor de até 750 mil reais, pode sacar o fundo de garantia. O limite aumentou para acompanhar a valorização dos imóveis. E sobe o imposto sobre produtos industrializados da linha branca, como geladeira, fogão e também móveis. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, entregou o cargo. O nome do substituto deve ser anunciado entre hoje e amanhã. Os serviços públicos nos Estados Unidos estão praticamente parados. O Congresso não aprovou o orçamento, então não há dinheiro para pagar as contas e os salários dos funcionários. Até a estátua da liberdade está fechada. E para não dizer que não falamos das flores, você vai conhecer a tecnologia super avançada na criação de novas flores e também na produção o ano inteiro. Agora não é só na primavera que elas florescem, não. Já, já no JH.